Olá pessoal, pois é, meu cabelo está tão grande, gente, que estão dizendo que o meu cabelo parece o mope, ó, que eu uso para limpar o chão, aqui onde eu trabalho, que eu sou faxineiro. Estão dizendo que o meu cabelo está parecendo o mope que eu uso para limpar o chão. E aí, o que vocês acham? Isso é bullying ou não é? Respondam aí! Valeu, aquele abraço, a gente se vê por aí. Obrigado.